Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui no Outlet que eu vou gravar um vídeo pra vocês comprando a minha mochila, gente. Hoje eu vou comprar a minha mochila da Kipling e eu vim aqui no Outlet comprar e eu vou mostrar pra vocês. E também nesse mesmo vídeo eu vou arrumar a minha mochila, né, o meu estojo. Na verdade é mais o meu estojo mesmo. Então galera, a gente tá descendo aqui pra ir lá na Kipling. A Kipling tá bem ali, olha. Olha ali. E a Mari, tá animada, Mari? Vamos escolher a mochila dela. Estamos aqui no Outlet. E o calor hoje tá forte, hein? Olha esse céu. Quer ver a primeira vitrine. Quer ver o quê? A vitrine, né? A vitrine, né? Primeira vitrine, galera. Vamos ver a vitrine. Ó, estamos aqui, olha. Chegando aqui na entrada da Kipling. Ela quer ver a vitrine. Vamos ver se tem algumas promoções, né? Tem uma de 800 por 600. Ih, tem bolso do lado. É essa que você quer, só que essa sujeira vai aparecer bastante. É verde, né, que você tá procurando. Essa é linda, só que eu tava lá. Tem umas muito lindas. Nossa, gente, essa tá linda mesmo. Tem até a frasqueirinha, olha. Olha o estojo. Olha esse estojo. Não vai querer lancheira? Não vai querer lancheira? Pra levar o lanchinho pra escola? Vamos nessa parte aqui. Aqui é mais calçado. Não tem muita opção. Ah, essa aqui é azul, ó, de rodinha. Gente, Mari, deu coradinha. Nossa, não, muito gematinha. Poxou? Só não vou usar. Mari tá em dúvida aqui, entre as mochilas. A preta e a verde. Ai, desculpa. A verde e a preta aqui. Leandro. E o macaquinho desse aqui é maior. Esse aqui é menorzinho, mostra. É, olha que fofo. Então ela tá em dúvida entre essas duas. Essa é maior e essa é menor. Gente, já comprei. Vou mostrar pra vocês em casa. E vou organizar bonitinho com vocês. Gente, então já estou em casa. E eu vou mostrar melhor do que eu comprei. Gente, ó. Aqui estão as coisas que eu mostrei pra vocês. E tem algumas coisas que eu vou estar reutilizando, que eu separei, mas eu não tinha mostrado ainda. Então eu vou mostrar aqui. Gente, esse lápis da Faber-Castell. É um clássicozinho. É, duas canetas da Estabilo, porque eu não comprei kit. Eu queria muito. Mas eu não achei kit de Estabilo, então eu vou levar essas duas aqui só. Essa rosa e essa roxa. Essas três aqui, que é uma marrom, uma azul e uma cinza. Que ela é de uma marca que eu não sei pronunciar, mas elas são muito boas e estão com bastante tinta ainda. Então eu vou levar, né? Porque eu não vou desperdiçar. E essa caneta aqui, que ela é fininha, 0.5. Eu gosto... Ela é boa até pra escrever, mas eu não gosto muito. Eu prefiro pra decorar, tipo, título, caderno, decorar. Aí eu esqueci de comprar e eu vou reutilizar, porque ainda tem tinta. Agora eu vou mostrar o que eu comprei. Gente, ó. Essa aqui não faz parte da escola, né? Mas eu queria muito mostrar pra vocês. Que é essa bolsinha aqui. Ela é muito lindinha. Olha, gente. Ela é muito lindinha. Muito mesmo. Eu amei ela. Aí tem esse macaquinho aqui. Ó, gente. Gente, sério. Olha o que a moça me deu. Que fofinha, gente. Pra colocar. Ah, eu não sei se eu vou colocar na mochila ainda ou no estojo. Eu acho que eu vou colocar na mochila. Depois eu vejo. Gente, o meu estojo. Ele é muito lindo. Olha isso. Ele é prata aqui. E aquele meio cinza e preto. E o macaco dele, gente. É o novo, né? Não é que é o novo. Porque tem o macaco normal. Que é esse aqui, o do estojo. Esse é o macaco do estojo. Que é o menorzinho. Tem o macaco da mochila, né? E tem aquele de pontão também. Mas esse aqui é o do meu estojo, ó. O de metalzinho. Sério, gente. Ele é muito foco. E eu vou organizar meu estojo hoje aqui com vocês. Vou deixar ele aqui no cantinho. Pra gente apegar ele aqui primeiro. Antes de arrumar o meu estojo. Vamos mostrar o motivo. Gente. Gente, assim. Ela fica meio estranha. Porque ela tá meio pros lados. Deixa eu ajudar. Sério. Vocês não tem noção. Ela é muito... É porque ela não tem nada dentro. Aí ela fica vazia, né? Tá meio que amassada. Olha, gente. Ela tem um compartimento aqui. Aqui. E dos lados. E dentro da mochila também tem um compartimento. O nome do... Olha, gente. O meu macacinho. O nome dele é Leandro. Sério, gente. Muito fofo. Vocês sabiam, gente. Que o macaco daqui... Tipo, o dedo. Ele tipo, o dedo, gente. Vou colocar aqui pra mostrar. Olha, gente. É super fofinho. Vou deixar minha mochila aqui de canto. Pra gente arrumar o nosso estojo. Gente. Ah, não. Não, eu não sei como é que coloca isso. Então, vou deixar pra colocar depois. Que eu vou pedir a ajuda da minha mãe. Então, vamos lá, gente. Gente. Nessa parte daqui. Nessa primeira aqui. Eu vou usar pra colocar, tipo, lápis e as canetas. Mas eu acho que nem todas as canetas vão aqui. Porque, por exemplo. Essa aqui, ela não cabe. Não. Cabe. Tá, deve caber. Essa aqui deve ficar meio... É, não sei se cabe pra falar a verdade. Aí, ela vai no compartimento maior. Que não tem negocinho. Pra enfiar dentro, sabe? Marca dele também. Não vai nesse compartimento. Então, tá. Eu vou colocar primeiro os lápis de cor. Nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui. Eu vou colocar e já mostro pra vocês. Gente. Gente, então. Ignorem o barulho. Se vocês estiverem escutando, é por causa do ar. Gente, ficou assim. Eu já arrumei tudo, ó. Coloquei aqui o lápis da Faber. Esse da Etilibra. Da Faber. Ó. Ficou bem bonito, gente. Aqui estão os lápis de cor. Tá tudo bem bonitinho, ó. Bem arrumadinho. E, gente. Aqui ficou marca-texto. É... Corretivo. Cola em fita. É... Tesoura. Borracha. Apontador. Duas canetas. É... Brush. Uma brush. Eu só tô levando uma brush pra escola. Que é uma preta. Que dá pra usar pra todas as matérias. Essa caneta branca, gente. Ela é super legal. Eu mostrei ela pra vocês no outro vídeo. E essa outra caneta aqui. E... Foi assim que ficou o estojo, gente. Ele é muito lindo. Esse estojo eu tô apaixonada. Gente, agora eu vou colocar já o meu fichário dentro da minha mochila.